Olá, o negócio, como é que é? Estamos aqui a caminho com o nosso amigo, vou mais uma vez à boleia, quando vou buscar carros, hoje eu recebo o meu driver, é o meu Uber, o meu Uber. Estamos a ir à JP AutoPants, finalmente buscar o Toledo, digo finalmente porquê? Porque só vocês sabem o sofrimento que é ter que andar devil o dia a dia, é porque o meu Toledo gasta 5, aquele gasta 15, e há 15 devagar, e o meu Toledo gasta 5 a fundo, são coisas diferentes, e pá, eu estou desejoso, o meu Toledo é a minha vida, é a minha vida. Desta vez vai ser uma surpresa completa, porque o Juliano não me mandou praticamente nada, mandou-me um ou outro vídeo e uma outra foto quando o carro estava em preparação, ainda lixado e não sei o quê, agora pintado, prontinho a levantar, não sabemos, não vi rigorosamente nada, vai ser mesmo chegar lá e ver o carro novamente sem aquele autocolante. Na volta está a cor-de-rosa. Não, 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 pá, só de estar sem aquele autocolante, que vocês viram o episódio 1, aquilo nem estava bom, nem estava mau, estava uma merda. Mas pronto, fiquem por aí, vamos fazer a recolha do Toledo, pá, pelas garantias que eu tive no Del Sol, de certeza que vai estar fantástico, o homem trabalha bem, o Del Sol ficou top xuxa, como o amigo Gil diz, e o Toledo vai estar igualmente, pá, bacana. Portanto, vocês fiquem por aí, estamos a caminho, vamos aqui no autódromo Vasco da Gama, já não dá, já não dá, era o antigo autódromo Vasco da Gama, e vocês vão ficar aí a ver o resultado, ver as filmagens, ver o Toledo, sem aquele rap cocó, cagado. Bem, bora lá, buscar o Toledo, a JP Auto Paint, você tá ali, gajo, no manco, no manco, ele vai a fundo, ele vai a fundo, ele vai a fundo, o manco... Vai, bora lá, olha quem tá aqui, já estamos aqui com o nosso amigo Juliano, este gajo foi malandro, desta vez eu vim a dizer no carro, não me mandaste quase fotos nenhumas, não me mandaste vídeos, não me mandaste nada, desta vez eu venho à descoberta, e chega aqui, não tá aqui o meu carro, tá onde? Surpresa, tá lá na cabine. Tá lá atrás, portanto, eu ainda, não fui desta, eu vim a dizer na viagem, que o trabalho, independentemente de não me teres mandado fotos, não me teres mandado nada, seja, vai lá, um segredo, para onde é que eu fosse levantar o carro, a mim não me assustava, porque a confiança que eu tenho do Del Sol, e que a mal que tem vindo aqui, eu disse, pá, de certeza que vai ficar bom, mas diz-me, não foi um carro fácil, eu estava a dizer aqui, já estava a fazer caixinhas, é, não foi um carro fácil. Chegou o carro aqui com o Rappi, meu Deus, que coisa, cara, que coisa que foi aquilo. Então vamos ver, então me fala, quais foram, tipo, as dificuldades que tiveste ali do carro? Começamos com a remoção, né? Deu muito trabalho. Tá ali atrás? Tá, tá ali, peraí. Deu muito trabalho, depois por baixo tinha muito material, que a pessoa só corrigiu ali, de uma forma rápida para receber o adesivo, então aquilo ali, eu tive que remover todo o material. Como dizem os brasileiros, fodeu. Fodeu. Tivemos que ir a fundo mesmo, mas pronto. É o que é, né? É, o carro é muito bonito, e tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Quero ver do sol, vamos ver do sol. É, está aqui o nosso toleto, ó Gil. Finalmente. Finalmente. Tá. Sem dúvida, tá muito mais gira, assim. Olha, já está ali por hoje, para ficar na capa. Já vai ficando na capa. Malta, vocês já sabem, aquele azul fantástico, que aqui é azul claro, com menos luz é azul escuro, meio luz dá, tipo, um género de um roxo. Juliano, e as rodinhas... As rodinhas... As rodinhas brancas. Branco Yuri. É, exatamente. Branco Yuri. É o branco do Delsol, né? Exatamente. Juliano, fantástico. Gostas mais dele azul, ou como estava branco? Azul, lá. Azul, né? Azul é mais fixe. Bom... Malta, está espetacular. Olha para esta corzinha aqui, a gente já o vai pôr cá fora, mas... Juliano, fala-me dos pormenores que foram feitos aqui. Pintura azul, aquele... Pintura azul, as jantes... Aquele azul, que é segredo, não revelar este azul. Esse não pode. Este é top secret. Azul, todas as partes pretas nós removemos e pintamos novamente. Preto fosco, né? Preto fosco, preto baixo, texturizado. Aqui o cronor, a capa ficou azul. Isso, ficou azul. E a parte de baixo, preto fosco. Isso. Top, top. O que mais? Este aqui é o parte do meio. Também, de parte de preto, a calha aqui do tejadilho. Pintamos novamente... O alerón. E recolocamos o alerón. O carro à traseira é muito bonita, né? É lindo. É lindo. É lindo. Ficou um belo exemplar. Ficou top, ficou top. Vamos pôr agora ela ali ao sol, para a malta ver isto a brilhar ao sol. Bora, bora, bora. Então, bora lá, bora lá. Só, se não cair, assim fica muito mais nice. Mais um perigo. Está fixe, está fixe, está fixe. E agora aqui fora, Juliano, agora aqui fora a conversa é outra. Já temos outra cor. Está azul. Ao sol já temos outra cor. Aquela azul a puxar para o roxo. É bonita. Fica mesmo louco. Eu estava aqui a falar com o amigo Juliano, que agora esta cor, pá, vai ter que continuar o segredo. Sim. Se alguém quiser vir aqui pintar, e eu acredito que vocês, que o Del Sol já gostaram, com este então é mesmo para arrebentar esta merda toda. O Del Sol é o branco e o ouro. O Del Sol é o branco e o ouro. E este é o azul e o ouro. É. Tem que falar com o Yuri. O homem pode fazer parecido, mas igual, igual não pode ser. Amigo Juliano, para um carro assim, a gente tinha feito isto no, no Del Sol. Para um carro agora assim, destas dimensões, que preços é que a malta espera aqui na JP Auto Pant. Para fazer um, para dar um banho no carro, sim. Porta fechada, nessas condições, em torno de uns 2,200. É, porque já é um carro grande, com a malva. vai mais material, tudo depende da condição do carro também, se tem muita chapa, se não tem. Estes carros assim velhos, é muita mocinha, muito trabalho, muita obra, muito material que tem que remover. mas pronto, vem para cá que dá negócio. Sim, vem cá, dizem, pá, eu vi os vídeos do Yuri, quero aquele desconto, fazem, ó, 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 fazem a choradinha, fazem a choradinha, e, pá, aqui o amigo Juliano, pá, já deu provas dadas no, Del Sol, e agora mais uma vez, aqui a representar, desta vez no azul. É isso aí, se vier da parte do Yuri, sabe que tem aí, uma atenção especial no preço sempre. Ou então, o polimento de azote, há sempre uma fé. Alguma coisa ganha, alguma coisa ganha. Olha, e diga lá que não vão daqui. Gil, como é que é? O branco morreu de vez? Ainda bem, irmão. Diz lá o que tu dizes sempre, nunca devias ter feito aquela merda. Aquela merda mesmo. Agora sim, estamos de volta ao azul, e acho que vai ficar durante muitos e bons anos, outra vez o azul. Não, vamos lá aqui com a magia. Completamente. Amigo Juliano, obrigado. Obrigadão. Malta, descrição, vai estar as redes sociais, e usa mais o Instagram. Instagram, Facebook, enfim, está à vontade, a galera é só seguir que... Mande mensagem, sigam o homem, pá, orçamentos, preços, localização, onde é que isto fica? Repete, Alcabideste, Rua do Lameiro, número 1, armazém 1. É só colocar no Google Maps, JP Auto Paint. E no Waze, eu garantei no Waze, direto. Já chega aqui. Qualquer coisa me liga. Aí vais pescá-lo. Exatamente. Se vocês forem de longe, não tem problema, eu também não sou daqui de perto, vem, deixa o seu carro, chama-se Uber, vai-se embora. Se dá um jeito. E depois vem, e vem se pescar o carro. Se dá um jeito, eu vou até na tua casa, se o problema for esse, se o problema for tempo, a gente resolve. Há sempre solução. Sim, sim. Não tem tempo pra morte. Então vá. Tá feito, fique em banho, um grande abraço. Valeu. Obrigado.